Clientes continuam enfrentando fila e para buscar um atendimento na agência central da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas. Parece que o assunto se repete. Sai ano e entra ano, clientes enfrentam filas enormes em busca de um atendimento na agência da Caixa Econômica Federal de Três Lagoas. Mesmo não tendo mais o pagamento do auxílio emergencial, a busca por um atendimento na Caixa segue intensa. Os clientes reclamam da demora no atendimento e da falta de estrutura na agência central, pois eles têm que ficar expostos ao sol e ao calorão que tem feito em Três Lagoas. Wilson Gonzaga da Silva é um dos clientes da Caixa que estava na fila nesta terça-feira em busca de um atendimento. Eu vim aqui para desbloquear a conta e geralmente a gerente falou para mim que estava desbloqueada. Quando eu fui ver a conta, para a segunda vez não estava desbloqueada. O servente de pedreiro Rogério Pereira de Souza chegou na Caixa às oito horas em busca de um atendimento para receber o pagamento do PIS e também enfrentou fila. Eu vim retirar meu PIS, para retirar o PIS e não tenho o cartão cidadão, porque se não eu sacava na lotérica, mas chego aqui enrolado assim. Luciano da Silva Santos também enfrentou fila e sol para tentar receber o PIS. No PIS também, igual ele, eu vim atrás do PIS, cheguei aqui umas nove horas. Então até agora esperando, né? Pra sacar o PIS é só aqui? Não, tem o caixa que tem, mas a vez você entra não consegue, então a gente tem que vir atrás, né? Por isso que eu vim atrás e enfrentar também, né? A dona de casa, Maria José, foi mais uma cliente que enfrentou fila nesta terça-feira. É um desrespeito com as pessoas mais idosas, né? Ficar num sol quente desse. É um absurdo, um absurdo. A senhora chegou a que horas aqui? Oito e meia. Já tinha gente na fila? Já, estava virando aqui, ó. A senhora vem em busca do co-serviço? Eu vim, faz umas... Já é a terceira vez que eu venho atrás de uns cartões pra me depositar o... Coisa do meu apartamento lá. O PTU? Não, a prestação do meu apartamento. O meu cartão venceu. E é a terceira vez que eu estou vindo aqui e eu não consigo pegar esse cartão. Eu não sei nem como que eu vou pagar isso. O que eles alegam pra senhora? Não, fala que não está, manda lá pra cima, faz papel, faz papel, faz papel, faz papel e não vira nada. E tem que perder o dia aqui? Tem que perder o dia aqui. Quando for lá pras duas, três horas da tarde, você está indo embora. Muitos dos clientes que comparecem em busca de um atendimento na Caixa Econômica Federal de Três Lagoas ficam expostos ao sol, já que a estrutura da Caixa não comporta um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E sem contar que a agência abre a partir das 10 horas é quando começa o atendimento presencial. A Caixa Econômica Federal alega que não existe a necessidade do cliente chegar tão cedo em busca de um atendimento, já que a agência só abre a partir das 10 horas. Além disso, as instituições bancárias, de um modo geral, orientam que muitos serviços podem ser feitos pelos canais digitais. Agora são 6 horas e 55 minutos. Sobre esse assunto ainda, gente, a Caixa nos respondeu com a seguinte nota, né? Sobre esse atendimento aí da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas, clientes reclamando de fila, demora no atendimento. A Caixa informa que a agência de Três Lagoas segue rigorosamente as determinações específicas para agências bancárias elencadas na legislação federal, estadual e municipal, com o objetivo de minimizar o risco de contaminação por covid, como controle de entrada, monitoramento do distanciamento entre pessoas e lotação máxima de 50% da capacidade de atendimento da agência. O banco permanece realizando ações para melhorar o atendimento e evitar filas nas agências. Na agência de Três Lagoas é realizada a recepção qualificada antes mesmo da abertura e todos os clientes que chegam à unidade até às 15 horas recebem senhas que garantem o atendimento no mesmo dia. Nos atendimentos são observadas as prioridades legais, tais como idosos, gestantes e portadores de deficiência. Também é respeitada a lotação máxima de ocupação em atendimento à legislação municipal, visando assegurar o distanciamento mínimo imposto pelas medidas sanitárias vigentes. O banco disponibiliza ainda tenda para maior conforto dos clientes que aguardam o atendimento. A Caixa esclarece que devido ao início dos pagamentos do abono salarial e do Auxílio Brasil, o movimento nas agências se intensificou. Para o abono salarial, os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão crédito automaticamente em suas contas de acordo com o mês de nascimento. Os trabalhadores recebem também por crédito pelo Caixa Tem, que conta com poupança social digital ou ainda nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, utilizando o cartão e senha do cidadão. Para fazer a consulta do benefício, basta utilizar os aplicativos da Caixa Trabalhador e Caixa Tem, além do atendimento Caixa ao cidadão, ou através do 0800 726 0207 e pelo portal Cidadão, disponível no site da Caixa www.caixa.gov.br barra bônus salarial. A nota é emitida pela Caixa Econômica Federal de Três Lagoas a respeito das reclamações do atendimento na Caixa de Três Lagoas.